e aí pessoal bem vindo a mais um vídeo canal então por aqui pessoal uma volta aqui hoje eu vou fazer aqui fazer um vídeo aqui do uma coisa que eu faço aqui praticamente todo dia em virou rotina nesses últimos dias que é sempre está dando uma volta aqui pela pela beira aqui da da roça né a gente aqui pela beira da seca pra tá olhando como é que tá a serra está observando a seca como você sabe tem gado do lado e gado do outro aí como é que não são tão boa principalmente aquela parte lá de cima que eu coloquei aquele que eu coloquei naquela parte mais de cima essa outra de baixo é boa também é mais boa né e o problema aqui que tem uns boi também tem bastante boi aqui só só é boi que o rapaz tem um pacinho de vaquejada ali ele coloca os mulheres aqui aí lá em cima é as vacas lá em cima fica as vacas do outro vizinho e aqui embaixo os boi ainda aí agora tá mais tranquilo né mas algum começo é a ficar lá na beira da cerca e eles aqui dois para passar para e atrás agora como ele não consegue ver as vacas lá no conto do milho aí tá mais tranquilo mas se eu tô dando uma volta pela aqui para tá observando como é que tá se vocês estão quebrando o arame como vocês estão forçando porque na parte ali do meu né tem um milho eles conseguem botar a cabeça para tentar alcançar e tem também uma boa parte de capim eles aí não consegue comer o capim na beirada tudo aí todo praticamente todos os dias eu dou uma volta por aqui para olhar eu dou uma volta por aqui vejo que tem alguma coisa para fazer se tiver um arame para emendar alguma coisa eu ajeito vocês podem ver aqui a coisa linda a roça graças a Deus a roça tá tá bonito se eu pudesse eu passar o dia todinho aqui dentro é porque tem que cuidar da criação mas se fossemos assim para preferência que tá a casa do mario branco de animais preferência de cuidar da roça dos animais eu acho que eu preferi a roça aqui tá meio folgado aqui é sempre que tá olhando né eu tô um pouco folgado agora tem capim o capim chega tá tá deitando eu vou começar a ter fui começar a tirar o capim para começar a preparar um preparar um saco de cílio o milho tá penduando logo logo vem as bonequinhas aí se Deus quiser começar a boneca ficar para a gente não deve estar comendo milho maduro agora tá grande agora é grande segundo algum pessoal aqui no comentário disse que vai passar de 60 saco de cílio eu para mim vai dar um bocado também é que eu não entendo muito não mas o milho é grande milho é grande foi porque eu não consegui limpar tudo se eu tivesse conseguido limpar ele todo ele tava enorme mas cresceu bastante cresceu bastante vai dar um bocadinho desse lá se Deus quiser acabei de chegar no lajeiro fazer entrega lá de um leitão agora tô por aqui o capim sobrando ele tem a serra aí já tá secando pouco acho que vai ficar tá chegando no ponto aí de fazer a cidade de capim e os boi aqui os boi tem aqui tem ali na frente tá pegando que ele tem uma coisa de vaca já dali aí esses boi aqui corre lá se quiser em breve também tá comprando os bezerros tem capim comida sobrando se Deus quiser o dinheiro que eu vendi as porcas eu quero investir tem dois na verdade são três coisas né para investir né mas eu quero se eu não conseguir um dos investimentos que eu quero fazer é comprar os bezerros tentar comprar os bezerros aí né como tem um pedaço de terra e tem bastante comida provavelmente eu não vou não vou gastar muito com com ração da gente não vai precisar da ração nem tão cedo é isso aí eu vou gastar mesmo com medicação agora se for para comprar bezerro para criar ele criar ele preso na ração é sem futuro é melhor tá criando esse um pouco mesmo isso aqui é outra parte do milho aqui essa parte mais nova tá um pouco mais pequena deixa eu mudar aqui a câmera mas aqui tá um pouco mais pequena né mas tá crescendo também eu vou você dar uma roçada aqui nesse mato aqui o terreno do vizinho tem bastante comida também aí só tem uns boi aqui tem uns 15 a 20 boi dá para comer aí um bocado assim negócio de ração para animar assim para boi é ovelha cavalo tem muita tem muita ração o problema vai ser água né água apesar de estar chovendo mas não não juntou muita água não tô pouca água mas assim mesmo é isso aí se eu deixei de ser até ali embaixo tem um arame folgado aqui não tem um passado não foi folgado a gente ficar olhando a gente acaba não ficar olhando eles invadir aí a bagaceira grande aí todos o quarto pretendo todos os dias praticamente eu tô por aqui olha o capim aqui pessoal via pra aí coisa bonita pra aí é porque não é não sei lá se não dá pra ver a internação né vai tá grande e pra aí graças a deus vai ter bastante comida dá pra mim criar aí uns 45 bezerro tranquilo com a comida que vai ter aqui né enquanto eu vou preparar dá pra criar um ano tranquilo para dizer agora eu acabo com o processo um pouco mais grande né assim já pai engorda mas é difícil aparecer aparece mais é é meio difícil que eu vou tem que pesquisar muito que aqueles ali quando esses boi mago aparece na feira acaba rabato em cima ligeiro mas acabando for rápido acaba já compra pronto eu tava consegui se comprar um uns boi grande a nenhum preço para engordar era bom mas essa parte aqui o meio não cresceu muito por conta do capim não vou dar uma roçada para dar uma roçada aí eu não quero passar muito também para não perder o capim também tamanho do capim com mais de comprimento de altura é isso aí só um hectare e meio de roça vai dar milho é porque essa parte de baixo não cresceu muito que também é outro milho também não plantei aqui o milho compreender em cima aqui já outro milho vou dar uma roçada nesse mato isso aí deixa eu arrudear aqui essa parte foi onde o joão plantou no finalzinho sei se você se lembra o joão plantou aqui aí o mato tá cobrindo eles eu tô dando uma roçada aqui para aquele crescer aí foi essa parte aqui essa carreira aqui foi a última carreira de milho que a gente plantou olha só olha só já a diferença para quando eu cheguei para agora vem comigo já começou a aparecer aqui é o seu mata aí assim que eu acho que era o daniel escrito aqui do canal tá perguntando para me mostrar a última carreira que o joão plantou né até mostrei agora mas agora dá para ver melhor né aqui essa foi a última carreira que ele cantou como também não cresceu por conta do mata mas agora depois que eu tirei aqui ela vai dar uma entrada boa amanhã eu venho e do mais uma limpada boa aqui isso aí deixa eu cuidar agora deixa eu passar aqui na rodeada pronto é isso aí né aí o terreno tem o acesso a essa outra estrada aqui e lá em casa né e ter acesso a outra estrada aqui e quando esse milho tiver maduro os cabalos vão errar um bocado provavelmente essa parte do milho não desenvolve muito também porque essa parte meia areada né aqui eu pretendo quando eu fizer uma cerca boa plantar os pés de mandioca a caixeira mandioca plantar aqui dentro aqui mesmo lá tem uma plantação aqui do lado que não dá para errar direito né aqui ó meia areada perto do rio o rio é logo aqui embaixo perto dessas árvores aqui ó bem pertinho aqui dá uns 20 metros o rio aí aqui é uma passão da laga não quero plantar capinha aqui e uma plantação de mandioca e mais pra frente agora plantar palma mas tudo ao decorrer do tempo é tudo uma vez só não devagarzinho aqui ó não dá nem para ver o milho aqui dentro aqui já dá porque eu limpei mas aqui não dá nem pra ver mas eu limpando agora o milho vai vai aparecer amanhã eu acho que eu dou para terminar quase toda essa partezinha aqui para não é que o milho que eu limpar aqui ele crescer vai ficar bom vai ficar bom e também vai como é que se diz vai facilitar na hora de eu vim tirar né cortar a palha vai ter menos mato aqui ó não é nem para ver capim tem um e capim tem com força seca por aqui tá boa segura aqui tem uma entrada vai e vem só que eu quero fazer uma estrada até para ter acesso lá no no curso no curso no curso na cisterna é que eu tenho vai e vem aqui e eu pegar aqui subindo o maquete do mar mas aqui tá grande o meio é a guerra danada para cortar porque eu não quero colocar uma máquina aqui um trator para tirar esse milho o que eu tratou pessoal tratou vai acabar com tudo também vai acabar com tudo o capim que vai que vai por possível é mesmo assim mas vai acabar também indo muito mato possível muito mato vai o capim o milho mas vai ser outro mata né e esse outro mato usando mais nenhum como usando mais nenhum como aí ficou um possível é uma mata de queimilha que é quando a máquina vem passando leva com tudo sair eu não quero passar o trator não quero tirando na mão mesmo e fazendo o que vai dar é que vai dar bastante trabalho mas assim mesmo é grande até o último que eu plantei e os outros matar maior que eu não dá nem para ver o coxa puxar ali assim eu vou até olhar ele ali se eu consigo achar aqui vai só tá lá embaixo aqui o coxa eu vou tirar essa água lá vai que ele tá com a rachadura assim ali eu vou passar uma gorda de cimento com a cola para que eu botei aqui né que comprando e comprando dizer a gente aqui de água eu tô precisando fazer uma coberta aqui também né como é sem coberta eu acho que é bom a coberta para não ficar quente você fazer uma coberta com as cinco cesteiras dá pra fazer e capim tem sobrando chega tá virando ali agora que o milho cresceu milho cresceu com força o milho crescedor e pra aí tá um verde bem bonito sair vai dar silagem vai dar silagem é como o pessoal tá dizendo mesmo é de 600 saco pra lá vou começar a comprar os sacos já era para ter começado né amanhã você só tem um tempinho quando eu for na cidade eu vou lá no rapaz que vende saco para ver se eu já compro algum já quero fazer alguns de capim também tá capim aqui tem muito eu quero aproveitar o capim para fazer um ensilagem vamos lá com a cisterna aqui um pouquinho né desenrolando bota é que não tem energia aqui perto botava uma bozinha aí dá para encher no coxo a cisterna calçadão a cisterna já veio junto com o terreno né já tava já tava pronto aqui quando eu comprei esse calçadão eu pra mim eu tô com vontade de aumentar ele mais né aumenta ele mais acho que não vai gastar muito não só fazer um precisa de um piso muito forte né pensando em aumentar ele para ali ó como tem aquela área todinha ali dá mais ou menos 10 metros pensando em aumentar ele pelo menos mais uns 10 metros aí vai captar cada vai captar mais água né é isso aí deixou eu pegar aqui subindo para dar uma volta ali olha como é que tá o restante da cerca aí como eu disse a vocês eu tenho vários pratos se eu conseguir vender as porcas um deles é comprar um bezerro mas vamos ver supondo que o plano de comprar os bezerros não dê certo vamos dizer assim aí eu vou deixar esse terreno aqui sem nada só com um capim sem nada eu pretendo fazer sabe o que eu pretendo talvez não seja uma boa mas eu pretendo alugar se caso eu não compro bezerro eu pretendo alugar ele eu acho que arruma a gente que tem um vídeo aqui do lado também tem tem umas vaca leiteira é bem provável que ele que ele queira lugar é né pode deixar que geralmente pessoa fácil né aluga o parte de outras pessoas e deixou de ele e deixou de ele eu quero quase assim se eu não não comprar dizer eu quero fazer isso quero é alugar e essa semana vou começar a ter esse capim como vocês podem ver já tá ficando amarelinho né isso aqui já tá no ponto aí de armazenar eu vou começar a tirar daqui e vou começar a semana espera de carrapicho é complicado pega na roupa de carrapicho aqui começa a tirar o capim até só que vai dar uns provavelmente aí uns 10 sacos uns 10 a 20 saco de capim armazenado aí eu vou começar a tirar o capim armazenado aí eu vou começar a tirar tá grande o bicho aqui chega tá virando e virar aqui um é que eu não consegui entrar com o reboque para cá se eu conseguisse entrar com o reboque era bom demais aí eu botando dentro o reboque e carregando né o capim sobrando é isso aí deixa eu fazer uma camisinha aqui para passar e pronto vou pegar uma serra e ter essa aí para cima tirar um bocado de capim isso aqui é o nosso ap nosso ap novo em breve e dá uma semana eu vim acabei com maribã que tinha maribã que só de uma limpada no terreiro maribã que só é toquei fogo no maribã de uma limpada no terreiro virando a barril a casa e essa semana eu ainda vou dar uma barrida na casa agora vou cuidar vou tirar um capim para égua tirar um capim para égua para daqui a pouco começa a cuidar da porcada é isso aí eu provavelmente aqui entre capim e o milho eu pra mim vai dar umas setecentas a oito sete saca eu acho eu acho que vai dar umas setecentas a oito sete saca saca aí dá para durar um bocado né agora tem que ver o problema é o armazenamento você tem que ter cuidado eu quero fazer assim eu quero colocar no saco e bota um aluno embaixo bota o saco em cima e cobre de novo e bota terra fazer como se não se no chão né fazer o cílio como se fosse um cílio não só que um sacado que o mais problema é rato tem como fazer a estrutura é para botar o saco em cima só que isso é muito grande e força aguentar de setecentos seiscentos setecentos saco tem que ser uma estrutura forte aí eu vou fazer assim eu vou cá não sei se eu acho que eu nunca buraco não só vou botar uma lona para estar em cima e cobrir com terra e ficar sempre olhando né porque eu pretendo fazer isso aqui é menos prejuízo acaba parece que acaba saindo mais caro mas se você cuidar direitinho e saco você dá para usar de duas três vezes dá para usar duas três vezes cuidando direitinho dos sacos bota o saco no canto não deixa o saco tomar sol cobra ali com a lona e mesmo que o vamos ver o rato furiu um vai furar só um saco ainda vai ficar os outros vamos ver essa é só um exemplo né porque se ele furar a mesma lona do cílio ali boa parte do cílio ali vai se perder se não se perder tudo aí aí furando ali vamos ver furar 10 15 saco mãe fica um bocado de saco ali dentro e aí o que não for furado o aproveitamento é 100 por cento e na cidade na cidade no chão mesmo um buraco em trincheira que a pessoa fala né pode pesquisar aí nos vídeos as peca parece chegar 40 por cento as peca pode pesquisar nos ele aí tem bastante vídeo vídeo ensinando ultimamente eu tenho assistido bastante vídeo tanto na questão de cílio em trincheira que é um buraco né conta na questão de cílio em sacado e pelo que eu vi mesmo assim o cílio o cílio em sacado logo no primeiro momento ainda acaba saindo mais barato de que de que o cílio no buraco né só que a facilidade é mais rápido né é mais rápido mas as peca é bem maior e maior ali você vai precisou do saco você vai pegar um saco pronto o cílio fica normal agora quando você quer tirar no cílio de trincheira você abre ali e tem que encher um bocado de saco é bom que você enche um bocado de saco na veia aí não esse no cílio de saco não tem essa facilidade tem que ter cuidado talvez eu tenha algum prejuízo né que como é a primeira vez talvez tenha algum prejuízo mas a minha pretensão é fazer mesmo não sabe inclusive o local que eu quero botar aqui aqui eu vou limpar aqui direitinho e botar aqui vai ficar perto de casa que se eu botar longe de casa adeus e margem em saco quando for olhar não vai ter nenhum que tem uns cabelinho já sabe sabe gostar das coisas que eu faço isso aí tem correndo é tão bonito esse daqui eu já tô reserva né então reserva de talvez eu fique até com isso eu vou ver mas provavelmente eu vou vender também que eu quero um escuro na frente recebe só quem gostou se inscreva no canal com o vídeo milhão deixa eu dar aqui a me ajuda bastante até o próximo vídeo se você quiser agora vou começar a tirar tirar capim para égua e aí e aí e aí e aí